Música Fala ai galera, beleza tranquilidade total, tamo aqui de volta né, trazendo ai Resident Evil 4, o modo Extreme Condition, criado por Luis Weber E é isso ai, vamos nessa Trazendo mais uma parte do mod aqui pro canal Ali embaixo encontramos um garrador né, lembrando que eu coloquei o modo do Tyrant Queria mandar um forte abraço ai pros parceiros Caetano Gamer, Israel Gamer, Noob e Samuel da Fovell Games É nóis, vamos nessa Ai ai Droga e retiro Toma fila da puta, vai tomar tiro de 38 Ai Caramba velho Fila da puta Caramba, espera ele virar de costa Ae Toma Não me deu nada né, filha da puta Mas é isso ai, vamos nessa, agora é a parte do barco, cara Tomara que o Luis Weber não Exagerou nessa parte Ai, mas cadê a porra do barco velho Ué carai, ele tirou o barco daqui? Ué, aonde a gente vamos ter que ir? Será que o barco tá na parte de cima? Ele modificou totalmente esse jogo Não dá pra entender quase nada Mas ficou da hora Assim que tem que ser Não dá pra saber A gente vai sair Ah, Não dá pra ver Aqui não tem nada. Caramba, meu. Será que vai bugar esse barco? O barco não tá aqui ainda. Como é que eu vou chegar até lá? Vou tentar dar um save e vou dar um save e vou download ao mesmo tempo. Ah, agora sim. Agora o barco tá aqui. Normalmente, que susto que eu levei. Achei que a gente não ia encontrar este barco. Ainda bem que a gente encontrou ele. Ai, ai, ai. Saiu um tempinho quando já voei esse em vivo. Vai, vai, vai. O que eu vou fazer foi por porra? Filha da puta. Tem que ficar ligeiro. Esse patch gráfico que eu coloquei até que é bom, mas não a parte, é foda, tá dando uma caída de FPS bruta, ô filha da puta, agora eu tenho que apertar o dobro, tô bem mais ferido. Deixa eu já usar essa bosta aqui, lembrando galera, eu tô testando o mote ao mesmo tempo e tô trazendo o detonado também, ô bosta, vai me pegar não. Ah, vai tomar no cu, caralho. Toma, consegui acertar 3 antes, conforme por um tempo a gente vai tentando jogar, tô perdendo as práticas. Ô filha da puta, de novo? Confesso que eu tô ruim nessa parte, essa parte do barco aqui. Caramba. Toma. Toma. É isso aí. Vamos tá salvando e vamos tá continuando. Leon, it's been 6 horas since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. É isso aí. Vamos né? Agarrem-no! Detrás de ti, imbécil! Eita porra. O bagulho já tá virando sobrenatural, já tá parecendo espírito. Caralho. Vale a pena. Sério bem? Agarrem-no. ADIMIL! Ué, carai, cadê essa porra que eu não to vendo? Vamos cair fora daqui. Já dei umas mancadas ali já. Acho que deve ser alguma coisa do mod ali. Agarrem-lo! Que musiquinha legal pra carai. Headshot. Headshot. É, nas partes de som também eles vão abertar aqui. Parabéns. Eu sei bastante das outras. Agarrem-lo! Toma! Vou pegar os ganados de longe. Por isso que é melhor que hoje. Toma pela pedra. Beleza. Beleza. Tirar a nossa caixa. Descobre. Já desce muito. Mais um velocidad. Mais um ac fascinated. Descobre. De vez de dar pra o cara de volta. Também tem essa caixa. Tentando essa caixa. Exatamente. Tentando essa caixa. Tentando essa caixa. Tentando essa caixa. Tentando essa caixa. Nossa velho, nunca mais um 4x10, acertei dois no cantinho do telhado Ah, vai tomar no... Mentira Quero dar um neck break, porra, deixa eu ser feliz Neck break, porra Ah, deixa eu ser feliz, porra Ah, droga Ah, vai tomar no seu corpo Olha, tem ganado que é exagerado, porra O cara não morre, que é magno, seu filha da puta Carregar essa bosta Tirar um pouco do silenciador, porra O barulho tá muito massa dessa arma aqui Vamos dar uma vida Eu tenho 975 Splay Até o final do jogo, eu não vou poder aumentar Vamos ver até onde eu vou chegar Ah, velho Esses monstros, inferno O Zuber falou que é só dar Alguns tiros de cópia Que já mata o monstro, mas não é bom aqui não, porra O jeito aqui é fugir, vai ficar Eu tenho um negócio Que nem a chave da porta Que eu tive que usar o treme Para poder Conseguir a chave Porque eu tive que matar um bicho desse daqui lá atrás Aí Nossa, velho Que vai dar tudo O negócio aqui é magno É hora de turnar essas armas Tem hora de turnar essas armas Tem hora de turnar essas armas Morre filha da puta Olha Oito tiros de... Não tem como você começar com armas normais não Se começar com uma arma normal, você vai tomar um sacode. E é isso ai galera, vamos ter companhia agora. Agora eu tiro. Mesmo assim eu vou continuar aqui. Fazer a limpa aqui. Pra se agradar. Basta ir. Knock break. Soma. O escocinho é muito hurtado. Basta ir. Basta ir. É isso ai. Agradecendo mais uma vez ai o Israel. Gimber. Por ter me passado o modo ai do Knock break. No modo história né. Lembrando que é só o Runk que podia. Dar esse golpe. De bosta né. Agora a gente pode usar ai. Um programinha. Pra poder dar esse Knock break. Eu tenho obtido um objeto que resulta... Corre. 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 Corre! 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 O que tem é uma modificação de inimigo. Entendeu? Filha da puta. Tava capturando um negócio aqui. Então vamos começar a brincar então. Toma! Neck break! Um beijo de cara! Tomou! Ah, Lord Seven! É isso ai, acabamos com todos. Vamos sair daqui, vamos dar o fora. Ah, vai tomar banho no Tyrant aqui. Já tá salvando aqui galera. Deixa eu comprar a arma aqui primeiro que você vai ver o teu. O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? Aumentar um pouquinho. Espero que vocês achem aí. Só vou ter que... Vou precisar de 30 mil Comprar o bazucão né Tá separando bem aqui os itens Vou precisar de 30 mil Comprar a metralhadora Que é uma arma que eu não estou usando Não estou tendo utilidade Ah velho Que que é isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O time Fica quieto Ele vai perceber que estou aqui Só mais um tirinho e eu já acabo com ele Arma, fila da puta A chuva perdeu a cabeça Ah não Tá salvando aqui, galera Morre Toma, 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 toma Tá voltando o desktop que eu vou tá colocando um mod lá e eu já tô de volta Fala aí galera, tamo aqui de volta E é isso aí, vamos tá continuando Resident Evil 4 HD Extreme Condition Lembrando Resident Evil 4.0 é a versão normal do Resident pra PC, né Não é versão HD 2014 que saiu pra PC É uma versão que eu já tinha aqui E eu modifiquei ela em HD Nossa, pelo jeito velho Vai ter o capeta aqui na frente Ai Caralho Caralho Que filha da puta Comigo é tudo na rock galáxica Comigo é tudo na rock galáxica Comigo é tudo na rock galáxica Mas já tem outro Vai tomar no cu Ah, esse outro não é obrigado a matar E eu vou sair daqui E eu vou sair daqui Aí Estava Especialmente Do Olha que exagero, gosto de dar esse pente de doce pra matar dois ganado, o bagulho ta foda que escuridão, caralho, eita porra, que cachorro vai entrar dentro dessa igreja aqui vem a filha da mãe feras do mal é quebrei aqui, isso que eu queria cadê o outro? ah, sai daqui, fica perdendo tempo a filha ta chata de novo vira que fantasminha vc intratos vc Sobe, sobe! Eu acho que daqui de cima a gente... Ah, já ta ai já! Agora é só um grande arco Beleza Senão depois a gente não consegue sair daqui Lembrando que a gente vai botar com a Ashley E eu substituir a Ashley também Pra uma personagem aí, né? De jogo novo que vai sair Ah, vai... Steinit É chato, mas é legal Prefiro eles do que status Filha da puta Ai, morri Ah, pela ação do carai Sale esse baguio aqui pra abrir a porta logo Agora eu ve a pela ação ali Caralho A 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